5h54 em Manaus, o prefeito Arthur Neto abriu ontem os trabalhos na Câmara Municipal aqui da capital, fazendo um balanço da situação do município que segundo ele tem uma dívida estimada em 14 milhões de reais. O prefeito também anunciou um pacote de obras para este ano, que inclui a recuperação de ruas e a construção de dois viadutos. Foi a décima vez que o prefeito leu a mensagem que abre os trabalhos na Câmara Municipal. Arthur disse que ao receber a prefeitura em 2013, havia um rombo de 347 milhões de reais, dos quais ainda resta pagar 14 milhões. O objetivo dele é entregar a prefeitura sem dívidas e com dinheiro em caixa. Arthur também anunciou que enviará um projeto para garantir a independência do Fundo de Previdência dos Servidores, o Manaus Previdência. Só assim o pagamento dos aposentados estará garantido. Eu peguei uma previdência falida e hoje ela é considerada a mais sólida do Brasil. Eu não acho nenhuma graça que amanhã venha alguém que faça uma brincadeira com ela. E olha que me chamaram para fazer essa brincadeira. O prefeito destacou a entrega em 2018 de mil unidades habitacionais. O prefeito também cobrou a atenção do governo federal para a Zona Franca de Manaus. Segundo ele, milhares de empregos gerados no polo industrial sustentam 97% da floresta amazonense em pé. Durante a mensagem aqui na Câmara Municipal de Manaus, o prefeito Arthur Neto anunciou um pacote de obras para a cidade. Entre os trabalhos, a recuperação de vias e a construção de dois viadutos. Um na zona centro-sul da cidade e outro na zona norte de Manaus. Para passar de nível, no estilo daquela, não é aquela coisa reta que você mergulha e sai do outro lado e engaja no trânsito. É como nós fizemos o complexo 28 de março, que dá saída para todos os lados e deu uma grande mobilidade ao trânsito. Nós queremos fazer na altura de João Valério, na Constantino Nery, a altura de João Valério, queremos fazer uma passada de nível naquele estilo. E um viaduto aí sim, mas também um viaduto flexível, não é aquele viaduto que você sobe, depois mergulha no trânsito outra vez. Um viaduto com várias saídas, com várias alternativas ali no Manoa. Arthur finalizou a mensagem destacando a área da saúde, ressaltando que entregou unidades fluviais para o atendimento médico dos ribeirinhos. 5 horas e 56 minutos. Olha, 435 mil alunos voltaram ontem às aulas na rede pública de ensino. Somente em Manaus, são mais de 260 mil estudantes. E por isso, o trânsito ficou complicado nas principais vias da cidade. Agentes do Manaus Trans orientam pais de alunos para evitar congestionamentos e as tradicionais filas duplas de estacionamentos nas proximidades das escolas. Volta às aulas. Avenidas daquele jeito, congestionadas. Sinal de que as férias acabaram. Mais um esquema de orientação foi providenciado pelo Manaus Trans para tentar dar uma aliviada no trânsito. Nós temos um programa intitulado Volta às Aulas, na prefeitura de Manaus. Então, essa programação, ela informa como compartilhar aquele espaço para embarque e desembarque de alunos das escolas. Então, a gente orienta que os pais sejam breves, que já prepare a mochila, a lancheira, para que use aquele espaço naquele momento que é estrito de parada, realmente. Micaela está no segundo ano do ensino médio. Volta com toda a força. Além do empenho para tirar boas notas, ela se destaca no esporte. Eu tenho muita honra e estou lutando bastante para chegar a níveis mais altos do que eu já estou. Além de estudar bastante, né? Além de estudar bastante, claro. Nas viagens é bem difícil pegar as tarefas, mas eu vou e pego as tarefas, meus colegas me ajudam os professores, a diretora. Então, tudo compensa. No primeiro momento, nós tivemos que superar dificuldades enormes na questão da alimentação escolar. Hoje, de madrugada, foram concluídas remessas de alimentação para as últimas escolas. Questões decorrentes da gestão anterior, falta de gêneros alimentícios, problemas de logística. Superamos com trabalho sábado, domingo, todos os dias. E conseguimos, pelo menos, fornecer os gêneros essenciais. E agora, nós estamos também trabalhando na direção de melhorar as atividades pedagógicas em todas as escolas de Manaus e do interior. Por enquanto, na capital, o calendário desse ano letivo vai funcionar normalmente. Funciona normalmente. Em conversa com o secretário, ele informou que apenas um município vai entrar em três dias a mais para acrescentar no ano letivo. Mas, por enquanto, está tudo normalizado. A gente espera que você tenha boas aulas, né, Gabi? É verdade. E a orientação também sobre estacionamento, evitar os congestionamentos para não atrapalhar as pessoas. E a gente fala de trânsito agora, né, Bruno? É, a gente vai lá para a Compensa na Avenida Brasil, nesse momento, ao vivo, com imagens aí do Rui Mendes. Já amanheceu, minha gente! Muito bom dia! Olha só, nos dois sentidos, os semáforos estão apagados. Alô, Manaus Trans, vamos acender o semáforo! 5h59, até amanhã, gente! Até amanhã, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho